Auxílio psicológico é alguém que o procurou. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não estiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano? Não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, dez dias longe da família. Ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria, 24 horas por dia, contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim. Nem era. Se vocês tivessem o mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderia divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo. O que eu tenho a ver com laranjal? O que o Flávio tem a ver com laranjal? Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Acontece qualquer problema com alguém do PSL, tem o nome do cara e vem o nome Jair Bolsonaro logo depois? O tempo todo? Como se eu fosse aquela pessoa de presente que, sem tudo o que acontece dentro do partido, eu só peço uma coisa pelo meu partido. Em especial, aqueles que se elegiam usando o meu nome, que eu emprestei, acreditando que vocês fossem honestos. E essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência, porque vai dar problema nas contas do partido. E se eu não tivesse tomado providência, sabe quem ia pagar o pato? Segundo a TV Globo, eu ia pagar o pato. Eu ia ser acusado de desvio do partido. Então eu quero transparência. Nada a mais além disso. Agora, querer me vincular a morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia, no dia que ela foi executada, que foi coincidência, foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado. Eu quero até isentar o porteiro. Eu tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710, 1741, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença se eu está em Brasília. Pelo amor de Deus, vocês estão com a cabeça. Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes de estatais, de bancos oficiais. Anunciando o Léo do Nobre em vocês. Os Correios anunciando que entregava a caixa. Precisa o Correio anunciar que entregava a caixa. Só o Correio entregava a caixa no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado. Pega filhos meus. Parentes meus do Vado Ribeira. Quem está do meu lado. Contentaram incriminar o Hélio Neveu há pouco. No episódio do Rio de Janeiro. Cujo Hélio Neveu um outro homem. Já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. Tchau. Tchau.